Aceitei uma oferta e me arrependi. Esse foi o título do Reddit e uma discussão que vem dando muita polêmica aí de um cara que aceitou a vaga de sênior, estando dois anos na área. Cara, vamos dar uma olhada aqui nesse post do Reddit, o que esse cara está passando aqui. Aceitei uma oferta e me arrependi. Recebi uma oferta de uma empresa para uma vaga de sênior. Aparentemente acharam que eu conseguiria desempenhar o papel, estou completando dois anos na área de análise de dados e eu também achei. Grava essa parte aqui que a gente vai falar disso mais pra frente, beleza? Acontece que a empresa tem uma cultura extremamente tóxica no que diz respeito a pedir ajuda e aprender. Por esse motivo, alguns colegas notaram que eu não tenho o nível técnico que eles esperavam e começaram a falar mal de mim. Estou me sentindo extremamente desmotivado e eu tenho tido crise de pânico quando penso em ir para o trabalho, pensando que não vou conseguir fazer o que eu preciso e vão me massacrar. Qual o jeito mais digno de sair dessa situação e ir para uma vaga menor, júnior e pleno? Aqui hoje, o que a gente vai falar? Primeiro, vamos comentar essa parada aí, dessa situação. Quais foram os maiores erros? Como você identificar qual vaga você ir? Principalmente, depois eu vou mostrar uma solução. Como que você pode resolver esse tipo de coisa, caso um dia você passe por isso. Beleza? E eu vou contar, primeiro eu vou iniciar contando uma história que aconteceu comigo no meu início de carreira. Eu comecei na programação, eu estava ali como analista de suporte. Para quem não sabe, analista de suporte é que nem a galera do Lobo de Wall Street ali, que fica atendendo o telefone e resolvendo o problema da galera remotamente. Entre 2018 e 2019 eu fiquei ali. E aí, entre 2017 e 2018, 2018, fim de 2018, começo de 2019, eu recebi uma proposta para ir para a bolsa de uma faculdade que eu estudei, que foi o IFE, aqui da cidade de onde eu moro, no interior do Rio de Janeiro aqui. Beleza? Lá naquela faculdade, cara, era um trabalho de dois, era uma bolsa para dois e foi contratado uma pessoa. Como analista de suporte eu recebia R$ 1.200, como a bolsa lá, eu fui para R$ 390. Então, eu fui para um terço do meu salário. E, cara, era uma vaga, sendo bem sincero, era uma vaga para uma pessoa que era plena, tá bom? Júnior para plena ali. Então, não tinha quem eu pedir ajuda, não tinha quem ali recorrer, só tinha os fóruns ali. E ali eu aprendi muito a me virar, mas era uma pressão absurda, beleza? Para entrega. O sistema tinha que ficar pronto em um ano, a gente tinha que deixar o sistema rodando ali na bolsa de estudos. E o projeto, ele era um ano para desenvolver. Todo projeto, um trabalho de dois, ficou com um e eu fiquei a bolsa inteira desenvolvendo. Cara, eu não sou pica, eu não sou foda, eu não sou grande, ah, Lucas é top, não é. Porque, cara, você vai passar por esses momentos. Só que você aprender a pesquisar, você aprender ali a conseguir resolver os seus problemas, isso vai te fortalecer muito. Então, cara, não foi fácil, eu me desesperei muitas vezes, fui atrás de blog, fui atrás de fórum. Então, se você um dia passar por essa situação aqui, por exemplo, de, cara, entrei numa vaga, não tem quem perguntar ali no meu trabalho, ou, poxa, o ambiente é tóxico, vai para os fóruns, vai para os blogs, vai para, entre em grupo de WhatsApp de programação, entre em grupo de Discord, porque lá você vai conseguir ter ajuda, às vezes, que na empresa você não tem, beleza? Segunda coisa, recebi uma empresa, recebi uma oferta de vaga de sênior com dois anos e ele achou que era capaz. Cara, aqui nos comentários eu estou vendo uma série de gente, eu dei uma olhada aqui um pouco antes, eu estou vendo uma série de pessoas aqui dando uma massacrada no cara. Tipo, porra, aceitou a vaga de sênior, mas, cara, você também tinha que esperar isso e tal, você garoteou e tal, e na boa, eu não acho que você garoteou, não, não tem aceitado, tá bom? Por quê? E aí eu separei aqui um material, para a gente dar uma olhada, que é o material dos alunos aqui da mentoria da operação, que, cara, a galera tem muito resultado e são responsáveis por resultados como esses aqui, beleza? Então, a gente documenta aqui todos os resultados, a galera indo para as entrevistas, cara, pegando oferta gringa, passando aqui nas vagas e tal, e como que funciona, geralmente, o processo de entrevistas, tanto nacionais quanto internacionais, para a galera conseguir o emprego. A gente tem quatro entrevistas, principalmente ali, que são etapas padrões, ali na entrevista, tanto nacional quanto internacional. Beleza? Você tem um esqueleto que pode ali alterar, ou adicionar, ou remover a entrevista, dependendo ali da empresa que você passar. Primeiro, normalmente, vem o RH, uma empresa que você entra, vem o RH. Segundo, o hiring manager, gerente de contratação. Terceiro, o teste técnico. E depois, o RH de novo, para fazer a oferta. Beleza? A primeira etapa para a gente conhecer, ver se você tem fit com a vaga. E a última oferta para você receber a oferta e negociar alguns termos ali do contrato. Primeiro, se você vai para uma entrevista e não tem, geralmente, mais de uma ou duas etapas, cara, pode ter certeza que a empresa é muito pequena. Se você está entrando em uma empresa pequena e eu trabalhei em startup depois, foi a segunda posição que eu ocupei, foi a primeira posição, na verdade, depois da minha bolsa. E, cara, também é muita correria. Startup, empresa pequena, tem disso também. Eles contratam a pessoa pelo cargo ali de mid, de pleno, de júnior, de sênior, o que for. Mandam um salário para a pessoa, mas o nível de responsabilidade ali, o nível de correria é grande em todos os níveis. Beleza? Geralmente, um sênior, ele é sênior na startup, não pela responsabilidade que ele tem lá. Mas ele vai receber conforme o nível de trabalho que ele vai ter que entregar. Entendeu? Não sei se deu para entender. Numa empresa mais estruturada, qual que é a divisão ali de um júnior, de um pleno de sênior? Um júnior é alguém que está entrando mais para aprender, para pegar arquitetura, para conseguir perguntar, para se desenvolver. Mas dali a seis meses é esperado que ele já entregue as coisas dele sozinho. Um pleno, ele já vai ali mais autodidata, ele vai atrás da documentação, ele entrega, ele pergunta, ele vai para cima ali para conseguir resolver o problema, ele já não vê só as entregas que ele tem que fazer, mas ele consegue ver um pouquinho mais amplo ali, o que a empresa está caminhando, para onde ela está indo, o que ele pode ajudar, o que ele pode otimizar com isso, dar ideias no processo de produtividade, dar ideias para a empresa implementar. Isso é um pleno, ele consegue ter um pouco mais dessa visão. Um sênior já é alguém que vê a visão mais de cima, numa empresa mais estruturada. Lembra que eu estou falando da empresa mais estruturada. Um sênior, ele vê a empresa mais de cima e ele consegue ali ter noção, olha, esse código aqui você pode otimizar dessa forma, esse código aqui ele está mal feito, ele consegue identificar quando o código está bom, quando o código está ruim, quando uma aplicação está caminhando ali para a cara, virar um problema muito grande para a empresa. Onde que são os bugs ali, os pontos de falha de líquido de dinheiro da empresa? Onde que a empresa está perdendo dinheiro e poderia ganhar? Onde que a empresa está perdendo produtividade e poderia ganhar? Isso um sênior consegue fazer muito bem, porque ele já entra com visões de negócios anteriores. Então percebe que, analisando isso que eu falei agora, um sênior, um júnior e um pleno, a diferença é o tanto de retorno que ele vai trazer para a empresa. Beleza? Ah, Lucas, então tem como ter sênior de um ano? Tem. Tem como ter sênior de dois anos? Tem. Se essa pessoa passou por problemas suficientes para amadurecer a visão dela de mercado, para conseguir trazer esse tipo de retorno para a empresa, para ter esse tipo de visão ali da empresa, tem como. Pode ser em dois dias, em três dias, em seis meses, em um ano. Só que é estatisticamente muito difícil você ter esse tipo de visão se você nunca passou por outras empresas antes. Então, normalmente, normalmente, um tempo para você moldar um sênior ali, para você ter esse tipo de visão, ter esse tipo de noção da empresa, você tem que passar por outras empresas. Então, demora ali um tempo de, no mínimo, uns três anos, para você conseguir começar a ter um pouco mais dessa noção. Tem pessoas que vão ficar oito anos como júnior, tem pessoas que vão ficar 15 anos como júnior, tem pessoas que vão ficar dois anos ali e já vão estar participando de cargos como pleno e sênior. Fechou? Entendido? Porque os níveis dependem do tanto de retorno que você vai conseguir oferecer ali para a empresa. Então, numa startup, o que significa o tanto de retorno? Entregar mais. Então, provavelmente, o que ele entrou aqui foi numa startup. E o que diferenciava o cargo de júnior, pleno e sênior, além do salário maior, é o nível de entrega. Então, numa startup, um júnior tem que entregar ali três filtros. Vamos, estou supondo. Teria que entregar três filtros ali no dia. O pleno teria que entregar cinco a sete. E o sênior, entregar 15 a 20. E por isso, ele está recebendo muita responsabilidade. E por isso, essa cultura de toxicidade aqui. Beleza? Em empresas maiores, as empresas grandes, elas não têm ali esse tipo de cultura. Eu trabalho para fora desde 2021. E, cara, as empresas que eu passei, que os meus alunos passam, vão, que os colegas, amigos meus vão para trabalhar para fora também, que trabalham para fora, a gente conversa. Cara, empresas que tem mais ali de 50, 100 funcionários, elas são estruturadas ali para você perguntar, para você tirar dúvida. A comunicação é essencial para a produtividade da empresa. Então, geralmente, esse problema aqui é um problema de startup. Beleza? É um problema de uma empresa que está ali começando. E, cara, se sentir com crise de pânico, pensando em ir para o trabalho e tal, que não vai conseguir, tudo é consequência disso aqui. Beleza? Tudo é consequência de tudo isso aqui de cima. Não foi feito um processo seletivo adequado, com as etapas ali, normalmente, que são ali das entrevistas. Beleza? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma proposta que eu recebi, tirei um print, botei aqui com as etapas seletivas, como que é mais ou menos o esqueleto ali. Beleza? Mas você não poder perguntar, não tirar dúvida, esse açocado de responsabilidade é normal. Lucas, estou nessa situação, peguei um trabalho que não estou dando conta e, cara, quero sair. O que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, abrir o seu LinkedIn e você vai entrar aqui e vai personalizar o seu perfil com todas as palavras-chave das experiências que você está. Beleza? A primeira coisa que você vai fazer é colocar no título as palavras-chave, palavras-chave que você vê que são mais buscadas ali no mercado. Aqui dentro a gente tem uma técnica, por exemplo, que, poxa, eu sou de Ruby on Rails. Beleza? Eu vou vir aqui e pesquisar os carros de Ruby, vou fazer uma query boleana, a gente ensina isso aqui no canal também. Se você não sabe o que é isso, cara, dá uma olhada nos vídeos anteriores, mas é um tipo de query que você pode achar vagas melhores tanto na aba de vagas quanto na aba de publicações, você também pode usar esse tipo de coisa. Tá bom? Vou mostrar isso daqui a pouco. Mas, eu viria aqui, filtraria aqui as vagas de Ruby para mim, por exemplo, se eu quisesse vagas de Ruby que não são sênior, eu viria aqui e faria Ruby, vagas com Ruby no título que não tem. Sênior no título OR. Sênior com acento no título OR, abreviação que é SR no Brasil. Beleza? Deu 63 resultados. Cara, todas essas vagas aqui, eu me candidataria? Provavelmente sim. O que você vai fazer? Configurar o alerta para ela, vai vir aqui nas vagas e vai olhar os requisitos que elas estão pedindo. Vai anotar cada palavra-chave aqui. Ah, Ruby on Rails, Action Cable, N-Cable, GoLang, Redis, Postgrease, Clean Code, Testable Code com RSPAC. Beleza. Vai vir aqui na próxima, vai vir aqui nos requisitos deles. Cadê? Nos requisitos aqui. Vai anotar as palavras-chave. Ruby on Rails, APIs, Banco de Dados, tal, vacionamento. Show de bola. Vai vir aqui e vai anotar. Vai fazer isso com pelo menos 10 a 30 vagas. Melhor 30, mínimo 10. Beleza. Vai vir aqui e vai anotar as palavras-chave. No final disso, você vai notar que várias palavras-chave vão se repetir. Beleza. Aí aqui, deixa eu ver aqui, palavras-chave. Várias palavras-chave vão se repetir. Aqui. Eu uso o chat APT para me ajudar nisso. Várias palavras-chave vão se repetir em vários tipos de vaga. Esse aqui é o roadmap que eu tenho que estudar porque essas palavras-chave são as mais pedidas nas inscrições das vagas. Beleza. Se elas são pedidas nas inscrições das vagas, são as mais pedidas, cara, você tem que ter elas no seu perfil. Por quê? Quando você se candidatar, a chance você dá match com a vaga muito grande. E principalmente, se essas palavras-chave são as mais pedidas nas inscrições das vagas, cara, elas têm um fluxo de busca enorme para você conseguir receber esse tipo de vaga aqui. Beleza? Esse tipo de mensagem. Então, para você ser encontrado pelos recrutadores, cara, você tem que ter as palavras-chave ali no seu perfil. E para você ter as palavras-chave encontrado, principalmente, você tem que ver o que o mercado está pedindo. Então, é desse jeito que você vai ver como o mercado está pedindo e é desse jeito que você vai colocar no seu perfil. Então, vai colocar no título, na aba sobre palavras-chave ali, nas experiências, palavras-chave ali, tudo que o mercado está pedindo, nos projetos e nas competências. Beleza? Vai listar tudo isso, vai deixar o seu perfil bala e aí vai começar a se movimentar. Se movimentando, você vai começar a perceber que esse número aqui vai começar a aumentar e com isso, você vai conseguir ali, já começar a ter opportunity, ocorrência de recrutadores te mandando mensagem. Enquanto isso, você pode vir aqui e lembra que eu falei para você que dá para usar a busca boleana aqui em cima, você vai fazer a mesma coisa lá na aba de vagas. O que você vai fazer? Se você quer uma vaga internacional para você, por exemplo, você vai vir aqui e vai botar contratando em inglês o nome da sua tecnologia, por exemplo, na minha é Rubion Reyes e Latam. O que é Latam? América Latina. Então quando eu venho aqui e faço esse tipo de busca, filtro aqui por publicações, cara, eu vou só ver publicações que tem uma palavra contratando Rubion Reyes na América Latina, vagas que nós brasileiros podemos nos candidatar e, cara, vagas aqui que tem uma baixíssima concorrência. Então você vai conseguir ver aqui trocentas vagas que você vai conseguir se candidatar. Então, cara, estou desesperado, estou ali no emprego que eu não dou conta, não vou conseguir dar conta desse emprego, é muita atividade, pensei que era uma coisa, estou em outra e tal. Cara, faz esse tipo de busca, adiciona o recrutador, faz um comentário no post e, cara, vem se candidatando nesse tipo de vaga. Aproveita que eles não têm concorrência, beleza? Não tem muita concorrência. Cara, ah, mas aqui tem vaga de sênior, tem vaga de júnior, tem vaga de pleno. Você pode vir aqui e filtrar aqui and, por exemplo, júnior. Quero vagas de Rubio Reis na América Latina para júnior. Vou vir aqui, dar um enter, filtrar publicações e está aqui, full stack latão, beleza, senior, show. Aqui, poxa, contratando. Vai vir aqui, vai ver. Poxa, senior, full stack, ROR, contratando. Poxa, não tem tantos posts para júnior, Rubio Reis. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o caminho inverso. Ao invés de filtrar aqui direto por júnior, eu vou filtrar aqui que eu não quero vagas de senior OR junior. Beleza? OR mid, quer dizer. Essa mensagem aqui me desconcentrou. Porra de café. Eu não quero vagas que tenham aqui senior OR mid. OR. Você pode jogar aqui também assim. Senior. Não vou colocar mais um porque vai quebrar a pesquisa aqui. Então, o ruim da aba de vagas, da aba de pesquisa aqui, de publicação, é que ele tem um limite. Dependendo do tanto de palavras-chave que você filtrar, cara, você vai estourar a busca ali e você não vai conseguir filtrar por isso. Beleza? O que eu faço geralmente? Eu uso o ctrl F. Vem aqui, junior. não tem nenhuma. Vem aqui e dou uma olhada nas vagas. Beleza? Vou rolando pra baixo, vou dando ctrl F e vou filtrando. Beleza? Ruby. Ruby tem várias. E aí, você vai ter que ir na unha e dar uma olhada nas oportunidades. Mesmo assim, é bem melhor do que você se candidatar lá na aba de vagas porque a concorrência é muito menor. Show de bola? E você fazer esse tipo de filtro aqui, cara, vai ajudar demais. vai se candidatando, ajeita o perfil que você tem muita chance de dar match aí com uma vaga e, cara, já sair empregado nos próximos dias. Fechou? Olha, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado principalmente. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, porque aqui eu dou dicas de posicionamento como que você pode usar o LinkedIn, o algoritmo do LinkedIn a seu favor e como que você pode principalmente, cara, achar a sua vaga e conseguir o seu emprego internacional. Beleza? Só com essa dica aqui, da busca boleana, você fazer esse tipo de query aqui, tanto na aba de vagas, pesquisar por sênior, júnior, pleno aqui, ativar o alerta, cara, já vai ajudar demais e sem contar a parte de publicações, você sabendo usar esse tipo de coisa, ajuda demais. Se você quiser uma documentação a mais sobre isso, é só vir aqui no Google e pesquisar por LinkedIn Help Boolean Expression. Vai ser o primeiro link aqui, o Boolean Search on LinkedIn. Você vai ver aqui um passo a passo, um tutorial do LinkedIn, da documentação do LinkedIn, te ensinando como que faz mais detalhes aqui dessa busca boleana, tá bom? Mas, cara, usa elas principalmente na aba de vagas, mas também na aba de publicações. Fazendo esse tipo de coisa, cara, você vai ter uma contraproposta, você vai achar a vaga para você ali, vai entrar numa empresa mais estruturada e principalmente pode tanto fazer com contratação internacional quanto jogar aqui, por exemplo, oportunidade, Dad, Ann, Ruby, on Rails, beleza? Filtrei post de oportunidade que tenham oportunidade e Ruby on Rails. Aqui, você vai ver uma série de posts que tenham essas vagas aqui, beleza? Então, é só vir aqui, se candidatar e mandar bala. Filtra pela senioridade, tira, bota, vai brincando aqui. Show de bola? Olha, espero que isso aqui tenha clareado um pouco a mente, a cabeça, é muito importante a gente estudar o algoritmo do LinkedIn para a gente conseguir ser visto, conseguir relevância, conseguir fazer o nosso nome no mercado, ser contratado principalmente. Não quero ninguém aí desesperado que, poxa, foi demitido ou está no emprego, não curte o emprego, não sabe o que fazer, mas dá uma olhada nas dicas aqui, dá uma olhada principalmente no vídeo que vai recomendar aqui do lado, tá? E assiste, porque os conteúdos aqui são exatamente para você evoluir de carreira. Fechou? Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!